Então, controlar a inflamação tem como o intestino um fator importante de ser cuidado. Então, o que você pode fazer para o seu intestino? Dicas práticas, rápidas, que você pode começar amanhã mesmo. Mais uma vez, eu vou falar de intestino aqui. Porque se a gente sabe que 90% da serotonina é produzida no intestino e 50% da dopamina é produzida no intestino, são neurotransmissores importantes para a sensação de prazer, bem-estar, felicidade, recompensa. E que tem uma ação importante no controle da dor. Olha só a importância de você ter um intestino saudável. Então, se você faz atividades e tem uma produção interna de serotonina e dopamina, você está mais blindado contra a sentir dor. Então, olha o papel importante da nutrição aí. Então, se eu não produzo essas substâncias porque o meu intestino não está em harmonia, eu vou ter deficiência de dois neurotransmissores que são importantíssimos para a modulação da dor. Então, quando eu produzo mais dopamina e serotonina, eu sou mais resistente a essa dor crônica. Se eu já tenho uma fibromialgia, que é uma condição que me traz uma dor crônica, com o fato de eu ter, de eu otimizar, de eu melhorar a minha produção endógena, a minha produção interna desses neurotransmissores, eu vou ter mais capacidade de fabricar esses neurotransmissores relacionados à dor. 90% da serotonina, 50% da dopamina em produzir no intestino, importantes para a modulação da dor. Você captou a importância de um intestino? É por isso que eu estou sempre falando disso aqui, gente. E eu vou continuar falando, porque o intestino é o nosso segundo cérebro, e ele é muito mais do que um órgão excretor. Foi-se o tempo em que eu achava que o intestino era só inscrição. O intestino é um órgão endócrino, ou seja, produz hormônio neurotransmissor. Ele assimila, ele absorve. É um órgão totalmente ligado à imunidade. E quando eu falo imunidade, imunidade demais, imunidade de menos. Imunidade de menos, baixa imunidade. Imunidade demais, doença autoimune. Está com o sistema imune hiperreativo. E o intestino é fundamental para que esse sistema imunológico não funcione. Nem de mais, nem de menos. E aí, assim, você que é portador de uma fibromialgia, você ajuda a sua fibromialgia e previne uma doença autoimune. Ou então, se você já tem uma doença autoimune mais a fibromialgia, você atira em um e acerta dois. E acerta três. Então, controlar a inflamação tem como o intestino um fator importante de ser cuidado. Então, o que você pode fazer para o seu intestino? Dicas práticas, rápidas, que você pode começar amanhã mesmo. Então, primeiro é retirar os alimentos, dois alimentos que vocês também já estão cansados de saber. Os malefícios, né? Que é o glúten e os laticínios. Laticínios, independente se tem lactose ou não, o grande problema é a proteína do leite, as caseínas, beta-lactoglobulinas, que são proteínas que nós não temos capacidade de digerir. Se a gente não tem capacidade de digerir, isso vai destruir as junções intestinais, né? Então, ao invés de eu ter o intestino que tem as células unidas por laços, por fitas, por costuras, eu destruo essas costuras e deixo o intestino aberto. Se eu tenho o intestino aberto, eu deixo coisas entrarem para a minha corrente sanguínea. E caiu na corrente sanguínea, vai para qualquer parte do meu corpo. Então, retire esses dois. Essa é a principal coisa que você pode fazer. E isso não é o fim do mundo, gente. Se você é o tipo de pessoa que fala que tudo contém leite e trigo, você está olhando para a comida de forma errada. Se você pensa assim, a primeira coisa que eu te digo é que você precisa rever o seu contexto de comida. Porque se você acha que tudo tem leite e trigo, é porque está muito ruim a sua vida. Está muito ruim a sua concepção de alimento. Então, você precisa virar a chavinha. Porque a sua dieta, a sua alimentação está girando em torno de trigo e leite. Então, primeiro, para modular o intestino, antes de você perguntar o que você toma para o intestino, você deve perguntar o que eu não tomo para o intestino, frúteno e leite. Quando eu falo leite, derivado do leite, não só leite. Segundo, aí a gente vai começar a restaurar o intestino. Você precisa comer fruta e verdura. Parece básico isso. Isso é básico, de fato. Porque se você não come fruta e verdura, você não tem fibras prebióticas, que são importantes para a saúde intestinal. E quando eu falo para a saúde intestinal, não é simplesmente ir no banheiro fazer cocô. Você pode ir no banheiro fazer cocô todo dia e não ter o intestino saudável. Mas se você não faz cocô todo dia, sim, você tende a não ter o intestino saudável também. Mas não quer dizer que se você vai e faz cocô todo dia, que você está bem de intestino. Você só não tem constipação. São coisas diferentes. Então, coma fruta e verdura. Básico assim. Básico, simples assim. Aí você pode utilizar uma biomassa de banana verde, que você encontra em loja de produtos naturais. E você usa onde você conseguir usar. Na sopa, no bolo, no pão, no caldo do feijão. Enfia onde você conseguir enfiar. Você coloca essa banana verde. Tá bom? E a diquinha da maçã cozida, que eu já falei diversas vezes aqui. A maçã cozida, ela é importante porque todos os dias nós estamos destruindo bactérias grannegativas. E a gente precisa ser eficiente em, tipo, enterrar essas bactérias. Em colocá-las pra fora. E uma substância da maçã ajuda nisso. Então, maçã cozida todo dia. Resumindo, então. Você que tem fibromialgia aí e tá me assistindo. Então, controlar as inflamações. Afinal de contas, você tem uma doença de base inflamatória. Então, como você faz isso? Diminui carboidratos. Principalmente carboidratos refinados. Carboidratos simples. Principalmente vindo de farinha de trigo. Controle proteína animal. É. O que é proteína animal? Excesso de carne, excesso de ovo, laticínio. São proteínas que têm um potencial mais acidificante. Mais inflamatório quando está em excesso. Tá? Industrializado, eu não preciso nem falar. Já tá todo mundo cansado de saber. Mas é óbvio que o que o seu corpo não entende como alimento. Que é industrializado, que tá dentro de um pacotinho. E quando você lê a lista de ingredientes. É carregado de ingredientes. O seu corpo não reconhece. Isso também vai te estimular mecanismos imunológicos e inflamatórios em você. Quarto, module o seu intestino. Retirando o que agride e recolocando o que ajuda. Um suplemento chave pra você que tem uma fibromialgia. Magnésio, né? Magnésio ajuda no relaxamento muscular. Qualquer tipo de magnésio. Chás. Chá de mulungu, chá de açafrão, chá de erva baleira. Magnésio, chá de açafrão, 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 Obrigado.